Esse é a tropa dos fluxos, você suca mulherada Então te chupare, então te chupare evagar Eu passei a botar o dente para me machucar Eu vou chupar, chupar mel A ver se chupar direito Bota a boca na piroca Piraia, chupa, sem vida Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Epa, chupa, chupa Assalta a boca suave Você tá de parapete Mamando direito diferente Cobre gay Mamando direito diferente Cobre gay Avinha véi, véi Avinha véi, véi Avinha me mama, me mama O DJ tá bem Avinha véi, véi Avinha véi Avinha me mama, me mama O DJ tá bem Avinha me mama, me mama, o DJ tá bem Avinha me desce, desce Quando eu mandar você aqui Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Ela, ela, ela se amarrar Nos meninão da quebrada Viver no baile já fica toda assanhada Jogando na cara Jogando na cara Tô nem vendo, tive que pular na bala Foi só tá pôr nervoso Só tá pouco raiva Só tá pôr nervoso Não há bom dessa safada Tô nem vendo, tive que pular na bala Foi só tá pôr nervoso Só tá pouco raiva Só tá pôr nervoso Não há bom dessa safada É... Aê, vamos se preparar Vai se preparar na frente aí, mulher, vai É, não fala aí Para de palhaçada, porra Aê, fala que teu marido chegou Tá ligado? Tá ligado, né? Tá ligado, né? É o PHZ, tá? Tenta copiar Esse é o Didi Pegazin Se você é suca mulherada Se você é suca mulherada Se você é suca mulherada Essa é a Tropa dos Flux Essa é a Tropa dos Flux